Pois é, Ademar, então estivemos aí encerrando de fato um ciclo, aonde, como você frisaste no início, eu me afastei há cerca de dois anos, em função do meu novo trabalho, que estou exercendo hoje junto ao Cicred, como vice-presidente, e eu achei por bem na época, Ademar, em me afastar, claro, eu dei todo o suporte, fui por um ano ainda dando um suporte para o César, eu vindo dois dias, ele mais dois dias, e a gente conseguindo conciliar até que ele pegasse bem, para nós fazermos uma sucessão com sucesso. E não tenho dúvida que isso aconteceu, Ademar, então a gente ficou assim um ano, um ano e meio, eu vindo, subsidiando ele, depois mais um período eu fiz um trabalho voluntário, eu vim voluntariamente para o sindicato, eu ainda assinava como presidente, mas eu fazia um trabalho voluntário e o César passou a ficar mais efetivamente no sindicato. Chegou um determinado momento que eu chamei o César e disse, César, eu acho que a partir de hoje, você tem que assumir a entidade, porque é você que está respondendo, eu não achava justo, eu vim e está assinando e quem estava ali era o César. Então a partir desse momento eu me licenciei e ele passou então a responder como presidente em exercício da nossa entidade. E fico muito feliz, Ademar, por estar hoje aqui pela oportunidade que me deram de falar em nome dos nossos sete presidentes que passaram pela entidade e todos foram muito importantes. Desses sete presidentes que passaram, quatro já não estão mais entre nós, mas como eu falei na minha fala, tenho certeza que eles estão lá de cima olhando para essa nova diretoria e iluminando para que eles possam fazer um bom trabalho em prol dos agricultores do município de Lagoa Vermelha e Capão Bonito do Sul, que é a razão da existência do sindicato. Então eu fico muito feliz, de fato, hoje, estar na posse dessa nova diretoria, a qual eu manifestei que vou estar sempre à disposição, sempre que eles precisarem eu vou estar à disposição. Até porque eu continuo como associado do sindicato. Então com certeza, Ademar, eu estou com 45 anos de idade e 22 anos da minha vida foi dedicada ao sindicato. Eu estive dois mandatos como vice-presidente e 16 anos como presidente dessa entidade. Então com certeza eu costumo brincar com os meus colegas lá no Cicred de dizer que eu saí do sindicato, mas o sindicato não saiu de mim. Eu ainda me vejo, às vezes, dentro do sindicato, venho seguidamente ver como é que está o sindicato, como é que o pessoal está. Então isso para mim é muito gratificante, com certeza, Ademar, eu ter feito história dentro desse sindicato. Isso me enche de orgulho sempre. E presidiu, conforme salientou, por 16 anos a entidade. Foram. Foram 16 anos que eu presidi o sindicato. Iriam para 18, mas aí eu concluí antes. Talvez eu acho que eu fui o presidente que mais fiquei, porque eu assumi muito jovem, Ademar. Eu tinha 23 anos quando eu entrei como vice-presidente, onde eu fiquei seis anos e posterior ali com 28, 29 anos eu assumi o sindicato, até há dois anos atrás. Então isso fez com que talvez eu tivesse sido o presidente que mais tempo ficou dentro da entidade. Mas como tudo tem os ciclos, né, Ademar? Chegou um momento da minha vida que eu achei que tinha que buscar outras pessoas, não que o sindicato não vinha de um momento bom, o sindicato vinha de um momento muito bom, mas muito bom mesmo, com bastante dinheiro em caixa, com uma entidade totalmente reformada, com muito trabalho para os associados. Então eu acho que eu digo, Ademar, que eu consegui dar a minha contribuição para esses agricultores, porque o César foi muito feliz na fala dele, onde ele dizia que não é fácil conciliar uma propriedade, que nem o César tem uma propriedade de vaca de leite e mais o sindicato. E eu digo que eu não consegui fazer isso. Eu me dediquei, eu tinha vaca de leite e ia ao sindicato, e eu tive que me dedicar exclusivamente ao sindicato, porque eu não consegui conciliar as duas coisas, Ademar. Mas só tenho a agradecer a confiança desses associados, que depositaram todos esses anos, para que a gente ficasse ali, e com certeza o sindicato, a equipe do sindicato, sabe que vai poder contar sempre comigo.